Padre, direto ao ponto, a participação do médico-psiquiatra Rafael Moreno, que hoje vai falar sobre o tema Para sermos felizes, precisamos aprender a ser infelizes. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Então, realmente, isso já é estudado há algum tempo, porque o que acontece? A felicidade, ela deriva, em geral, de uma emoção, alegria. E como qualquer emoção, as emoções têm início, meio e fim. As emoções, em geral, elas duram minutos. Então, pense bem, se a gente vive numa cultura que fala que a gente precisa ser feliz o tempo inteiro, ou seja, a gente teria que estar sob efeito de uma emoção o dia inteiro. E que, de fato, isso não acontece. A gente, ao longo do dia, a gente passa períodos com uma determinada emoção, passa algum período triste, passa algum período mais ansioso, passa algum período com mais raiva, passa algum período, sei lá, com inveja, com ciúmes, mas não tem como, fisiologicamente, de forma natural, a gente estar sempre sob a mesma emoção. Inclusive, quando a gente está sobre uma emoção, uma alegria, euforia, por muito tempo, a gente está num quadro psiquiátrico chamado mania, que é a doutoração do morbipolar. Então, essa necessidade, esse padrão cultural de que a gente está sempre feliz, ele é antifisiológico, ele é antinatural. Então, o que se fala, até já tinham pesquisas abordando monges budistas, que são as pessoas mais felizes do mundo. Até tem um documentário na Netflix que fala, agora eu me esqueci o nome, acho que é Em Busca da Felicidade, alguma coisa assim. Onde a felicidade não estar, nem estar sempre feliz, não estar, nem estar sempre triste com o amor. É um estado neutro. E nesse estado neutro, a gente fica tranquilo. Não é um estado onde a gente não sente, não é capaz de nem sentir nenhuma emoção, cada gente pensa em alguma coisa, caso a gente passe por alguma situação bacana, mas é um estado de tranquilidade, é um estado onde a gente não precisa estar toda hora buscando emoções prazerosas, buscando relacionamentos, buscando coisas que nos deixem felizes, como, por exemplo, presentes, ganhar coisa, coisas que a gente faz, a gente tende a ficar feliz. Mas é um estado de tranquilidade, e essas pessoas, os estudos mostram, inclusive a nível cerebral, são as pessoas mais felizes do mundo. E como se aprende a ser infeliz, doutor? Exatamente. A gente também está num momento agora de que a infelicidade, ela não é tolerada. A gente atualmente tem menos filhos, e isso faz com que a gente, muitas vezes, crie os nossos filhos sob uma bolha. E essa bolha também isola essas crianças a serem expostas à frustração, a emoções negativas. E isso é um tremendo mal. Até porque o ser humano, ao longo da evolução dele, cresceu, evoluiu, porque sofreu. Porque passou por emoções desagradáveis, e isso fez com que ele ficasse criativo a superar suas dificuldades. lidar com a infelicidade hoje é uma das grandes habilidades sociais do sucesso. Se a gente vai hoje estudar o que as grandes empresas querem buscar nos seus profissionais, são habilidades socioemocionais. Saber fazer, até você pode ser contratado, mas na maioria das vezes você vai ser demitido por não lidar com frustrações, por não lidar com ordens, por não lidar com coisas que você não estaria querendo fazer, mas tem que fazer, porque você está sob uma grande organização. Então, acredito que a gente ser exposto à infelicidade, desde o início da vida, de forma homeopática, de forma gradual, óbvio que ficar o dia inteiro só na desgraça, óbvio, isso faz mal. O cérebro, inclusive, se desenvolve mal quando uma criança passa a vida inteira sobre situações de negligência, violência, que são situações que gerem infelicidade. Mas, gradualmente, a gente ser exposto à frustração, a gente frustrar os nossos filhos, os filhos se frustraram no colégio. Hoje, a criança sofre um problema no colégio. Hoje em dia, os pais culpam o colégio. Os pais não procuram mais a questão de se o meu filho realmente fez errado. Será que a gente fez alguma coisa errada que o nosso filho está reproduzindo dentro do colégio. O principal é estou pagando, vou culpar o colégio. Então, a gente está num meio que realmente não existe uma tolerância à infelicidade. E tem estudos mostrando que, inclusive, isso faz com que exista um aumento do uso de drogas. Porque a droga faz com que a gente esteja sempre feliz. A pessoa que está sempre usando alguma substância, ela está sempre ativando o sistema de prazer, fazendo com que a pessoa esteja num momento de euforia, de prazer, desse tipo. Mas a gente sabe que a vida... Às vezes você passa um dia inteiro sem ter uma situação de prazer imenso, de euforia imenso. E está bom, a vida é assim, assim como os monges budistas mostram. No outro dia, talvez seja melhor. Enfim, é a sequência. Exatamente. Esse excesso de proteção e de cuidado para que a criança não sofra, isso é consequência depois na própria adolescência. Na própria infância, na adolescência e na vida adulta, então, para lidar depois com algum tipo de frustração é déficit impactante. Muito complicado. Porque, primeiro, a superproteção gera crianças ansiosas, geram crianças dependentes. E a dependência é tudo que a gente não pode ter no adulto. O conceito de adultez, de adulto, é você ser independente financeiramente e amorosamente. Quando você precisa depender dos pais financeiramente para viver, quando você precisa depender emocionalmente de alguém e dizer será que eu estou certo, pai? Será que eu estou certo? Mas sempre está dependendo financeiramente. Não consigo falar longe do meu pai, não consigo falar longe da minha mãe. Você não é adulto ainda. Esse é o conceito de psicanálise. Então, é extremamente importante a independência, ser estimulada a independência desde o início da vida. E isso faz com que a gente expõe a criança ao sofrimento gradualmente. A criança tem que saber lidar quando está sofrendo bullying. A criança tem que saber lidar quando o coleguinha da rua, sei lá, dá uma esquetada lá, dá briga, alguma coisa, dá uma bolada, sei lá. Tem que saber lidar, tem que saber lidar. Quando os pais sempre assumem a posição de resolver os problemas dos filhos, isso vai acontecer na vida adulta. Vai ser um adulto de 40 anos que vai precisar de auxílio dos pais, mesmo não tendo deficiências físicas, intelectuais, que às vezes, sim, você vai ter uma dependência em função das suas limitações, mas a pessoa acaba tendo que conviver com os pais grudados simbioticamente por deficiências psicológicas que a pessoa acaba desenvolvendo ao longo da vida. Assim como tem gente, doutor, que tem dificuldade para lidar com a infelicidade, tem gente com dificuldade para lidar com a felicidade? Com o elogio, inclusive, que as pessoas às vezes recebem elogio, não sabem lidar com ele e com muita alegria. Tem muita gente que, como sobre felicidade, acaba fazendo besteira, acaba gastando demais, acaba se aventurando, às vezes, amorosamente. Então, quando tem muito dinheiro na mão, isso também às vezes é um problema. Então, com certeza, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com muita felicidade. Vejam os milionários da Mega Sena, quantos que conseguiram se organizar. A grande maioria acaba torrando o dinheiro rapidamente. Estamos conversando com o psiquiatra, doutor Rafael Moreno. Teriam dois assuntos, em função de tempo, a gente vai acabar falando só sobre um, e quem sabe o outro fica para a próxima semana, que é a questão do Zolpidem, que tem causado algumas alucinações. É Zolpidem o nome, né? Isso. O Zolpidem é um medicamento hipnótico que a gente utiliza para induzir o sono. E, pelo que a gente viu, teve no Fantástico ontem... Isso, pessoas com alguma questão de sonambulismo, e fazendo, inclusive, compras, e depois não lembrando, enfim. Mas isso a gente vai falar em uma outra oportunidade, porque tem uma outra questão também que veio à toa, inclusive no Fantástico, mas que a gente tem visto também na rede social, que é principalmente jovens fumando cotonete. Isso é algo que a gente não consegue nem imaginar, mas o que está acontecendo, inclusive com postagens na rede social. Veja bem, né? Fumar cotonete. Olha, isso aí a gente não esperava, né? A gente cada vez nos surpreende. Mas, enfim, né? O cotonete é um plástico, tem algodão, né? Não são coisas que a gente põe no pulmão. E desconheço, assim, mecanismo fisiopatológico que cause barato fumar plástico, fumar algodão, né? Então, realmente é um modismo que o jovem faz isso. O jovem, ele vem para a adolescência ali com perdidão, né? Ele não sabe, ele tem que montar a personalidade nele aí em um período de seis anos, né? Dos 12 aos 18. Imagina que desafio. Então, o jovem, ele tende a repetir muito o que os amigos fazem, tende a repetir muito o que a cultura social dele em volta faz, tende a repetir o que a família faz, tende a repetir o que os amigos fazem. Então, eles tendem a fazer muita repetição, né? E, às vezes, para se afirmar no grupo, acabam repetindo, inclusive, comportamentos que não fazem sentido nenhum, né? Então, realmente, vantagem em fumar cotonete, não visualizo nenhuma. E os pais que estão visualizando isso, né? Por favor, chamem a atenção. Agora, vamos ter que trancar os cotonetes, né? Esconder os cotonetes de casa. É, aí, complicado, né, doutor? Mas, muito obrigada pelas informações, e volto na próxima semana com o Direto ao Ponto, e também, né, sempre no Acorda Rio Grande, tem uma participação nas terças, né, doutor? Exatamente, exatamente. Então, tá. Abraço a todos, então. Obrigada e boa semana. Agora, até. E aí